Você pode falar esse meu texto que eu vou dar uma... Vou fazer um pipizinho e já volto, por favor. Vou fazer um xixi no meio disso. Isso acontece, gente. As questões fisiológicas, elas acontecem. Olha só, vou falar em São Paulo. Eu agora quero fazer uma pergunta pra... AAAAAAAH! AAAAAH! AAAAAH! Que isso? AAAAAH! Olha só. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta pra minha companheira de programa. Se seguimos aranhas, você por acaso tem... Nossa, baixou até a minha pressão. Você tem medo de aranhas? Porque... Dá uma olhadinha nessas imagens que a gente vai mostrar. De uma água. Pra animar essa sexta-feira sobre as aranhas. Imagem na tela. Olha só que maravilha. Cara, André, 1 a 0, tá? Olha só que maravilha. Olha só que maravilha. Olha só que maravilha.